Mais dois suspeitos de envolvimento no assassinato da estudante de odontologia, Kellen Mota, foram presos nesta quarta-feira. A prisão deles aconteceu no mesmo local onde o crime aconteceu, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Os dois homens foram presos depois que foram denunciados à polícia. A equipe da Força Tática fazia um patrulhamento na área da zona norte da cidade. Quando recebeu a informação sobre a localização desses criminosos, eles estavam em uma kitnet. A equipe da Força Tática foi até o local e identificou esses suspeitos de acordo com as características que foram repassadas na denúncia. Eles chegaram lá e quando esses suspeitos viram a polícia, tentaram fugir, mas foram capturados. De imediato nós deslocamos para o endereço, conseguimos avistar esses dois elementos com as mesmas características repassadas na denúncia. Porém, quando eles perceberam a nossa aproximação, tentaram empreender fuga, nós continuamos fazendo acompanhamento deles a pé e conseguimos obter êxito na detenção dos dois. Durante revista no local em que os suspeitos estavam, a polícia apreendeu uma arma de fogo, munições, porções de drogas e também uma quantia em dinheiro. Todo esse material foi apreendido e apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Segundo informações da equipe da Força Tática, esses dois suspeitos já sabiam por que eles estavam sendo procurados, abordados ali pela polícia. E ainda chegaram a relatar à equipe policial que no dia do crime, no dia 3 de dezembro do ano passado, eles não tiveram envolvimento, estavam apenas ali na rua. Nesta quinta-feira, a dupla vai ser ouvida por uma equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ainda segundo informações da polícia, esses dois já possuem passagem pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e também receptação. No dia que o crime aconteceu, em 3 de dezembro, a universitária foi até a comunidade Nossa Senhora de Fátima para buscar um jaleco. Quando ela chegou no local, foi interceptada por criminosos. E eles pediram para que ela baixasse o vidro. E quando a vítima saiu do carro, foi atingida com um disparo de arma de fogo. O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil.